Galera, passando aqui pra dizer vocês, lembrar vocês aí, que hoje o homem cumpriu com a promessa dele, viu? Com a Maíra, que aí eu vou mostrar, vou postar um vídeo pra vocês aí. Ele entrou na pista com o macacão e ainda mais, foi limpar a pista, montado na boa. Parece que as coisas combinadas. Ele entrou na pista, entrou de carreira na boa e a boa caiu com ele. Meu amigo, sabe que bancada, de forma mal zoada do mundo aqui. Eita, sei, eu vou postar pra vocês, pra vocês olharem. Porque foi o combinado, quando ele bater 10 mil seguidor, ele entrar aqui na Arena São Pedro, com o macacão, o macacão da BetVip. E ele cumpriu com o combinado. E vamos seguir o homem aí, vamos seguir o homem. Quem sabe aí quando bater 20 ou 30 aí, a gente tem outra coisa aí, outra novidade. Eita, meu Deus do céu, tu gostou da burra, mano? Tu gostou? Gostei da burra, como é que a burra dá, que ela caiu no meio dos carros, homem? Tu tá, era convidado com ela, né? Ela tem que estar ali, né? Como é que pode, né, pai? Eu saí na carreira pra ninguém perceber, porra, a burra vai e caiu no meio dos carros. Ô, meu amigalho aqui, bancada, porra loucura. Ei, tu gostei? Ei, vai, só que gostou da burra. Galera, ontem, a regenta tomou conta lá na Arena São Pedro. Esse aí é o Amaí, que eu acho que assim se pronuncia. Ele que viralizou nas redes sociais, ó. Quando começou a responder as caixinhas de perguntas com o Delvano e o Vitor Ayara. E ele pegou o nome, onde o locutor colocou de My Gay, né, galera? E aí, por diante, ele explodiu e bateu 10k no Instagram. E a prenda, o desafio que era, passou pra ele, ó. Fizeram esse macacão pra ele. E ele foi pra andar, desfilar numa burra, lá na Arena São Pedro. E como vocês viram ele falando, ele foi, entrou na pista, pra ninguém perceber, né, o que tinha no macacão dele, essas coisas. Ele entrou já na carreira, no galopo, quando catugou a burra, a burra caiu mesmo no meio da faixa, né, onde caiu os touros. Aí, ai, que bancada, foi a loucura, né, começaram a gritar, né. Eu vi ele na hora, buscando os bois e tudo. E ele caiu na risada, não foi, galera? O Delvano falou, qual o desafio vocês querem aí, quando ele bater mais seguidores? Então, comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo, uma resenha pra encontrar aí vocês. Tá finalizando a categoria amador, tem menos de 30 duplas, né. Então, aqui lá tem 15 pra outra rodada. E vai começar o aspirante, para finalizar com a categoria profissional. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí se você deu uma risada aí, o que você achou. Então, tamo junto sempre, canal do Luanzinho, sempre deixando seis formatos. Amém? Boa tarde, galera. Fique com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Que Deus, Nossa Senhora nos abençoe sempre. Amém, Jesus? E Nossa Senhora Aparecida. Fui!